A sétima jornada de saúde é voltada para a atenção à saúde mental. Está tendo um encontro aqui no Idurmi, no auditório do Idurmi, com especialista palestrando, já se pronunciou a prefeita, o secretário de saúde, mas todos eles falaram da importância e do papel que tem a enfermagem na nossa cidade. No momento do Covid-19, eles foram fundamentais se destacarem e hoje foram merecidas uma redução na sua jornada de trabalho. Então é um elemento muito positivo que sobra espaço para os enfermeiros estudarem, se prepararem, ter um descanso melhor e se voltarem também para a sua família. A enfermagem é a ciência do cuidado. O que os enfermeiros estudam, eles estudam a respeito da ciência do cuidado. Então, de fato, a enfermagem é a gente que cuida de gente. Nós cuidamos desde a porta de entrada, desde o acolhimento até a alta do paciente, durante toda a sua estadia. Então, onde há um paciente precisando de cuidado, com certeza haverá um técnico de enfermagem, haverá um enfermeiro, porque esse é o papel da enfermagem, cuidar, oferecer o cuidado nas mais variadas formas. E a redução da jornada de trabalho, de 40 para 30, foi fundamental para os enfermeiros? Com certeza. Os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, a enfermagem em si, nos hospitais especialmente, trabalham em jornada de escala, trabalham diuturnamente, de dia, de noite. E aí, acaba que trabalha-se muito, em excesso, e isso afeta a saúde do profissional, por conta do excesso de trabalho. Então, até o tema da nossa Semana da Enfermagem, desse ano, é sobre a saúde mental. E essa redução da jornada de 40 para 30 horas semanais, ela vem ajudar nessa parte da saúde mental, é física também, do profissional de enfermagem. A classe da enfermagem, técnicos e enfermeiros, é a maior mão de obra dentro de uma instituição hospitalar. E o paciente, desde a entrada dele no processo de cuidado, lá no acolhimento, até a alta, ele está com a enfermagem. Enfermagem é sinônimo de cuidado, enfermagem é sinônimo de estar ao lado, enfermagem é sinônimo de preocupação, de técnica, de preocupações. Estamos aqui hoje fazendo a abertura da sétima semana de enfermagem do município de Canandos, Carajás, onde que dia 12 de maio se celebra o dia do enfermeiro, dia 20 de maio, o dia do técnico de enfermagem, onde nós estamos trazendo como um grande tema central das nossas ações, das nossas discussões, a saúde mental do profissional de enfermagem. Então, nós preparamos esse evento para toda a nossa categoria, e dentro dessa semana estaremos aí com várias ações em prol dos profissionais enfermeiros e técnicos de enfermagem. Olha, nós saímos de um momento muito difícil em todo o nosso país, que foi a pandemia. Vivenciamos algo nunca vivido, assim, por todos nós, nesse último milênio. Então, foi o enfrentamento do desconhecido que foi a pandemia. Então, naturalmente, muitas doenças da alma, as emoções ficaram abaladas. E isso precisa de um enfrentamento, uma vivência muito difícil, e os profissionais da saúde precisaram se reinventar. Inclusive, os profissionais que lidaram com esse momento da pandemia também precisaram ser cuidados. E eu digo que aqui no município, nós, com muita habilidade e responsabilidade, temos cuidado dos nossos profissionais, com conversas, com diálogo, reduzindo a carga horária para que eles possam ter mais um repouso, um descanso, e assim possam cuidar melhor da nossa população. Prefeita, foi falado aí na abertura que quem pratica a humanização representa a gestão. É verdade? Precisa cuidar, né? Eu me sinto muito representada por quem cuida de gente, quem gosta de gente, quem se humaniza, quem se coloca ao dispor do outro. E a nossa saúde em Canaã dos Carajás tem desempenhado muito bem esse papel. Sou muito feliz e orgulhosa por essas pessoas que cuidam de gente todos os dias, que não colocam apenas o seu conhecimento técnico, mas o seu amor, o seu carinho e toda a sua responsabilidade.